Nós vivemos um momento muito triste, um momento terrível mesmo em Minas Gerais, com o desastre, com a tragédia que acometeu Brumadinho e afetou a todos nós brasileiros pela violência e pelo crime que ali foi cometido e que precisa ser punido. Eu já estou colhendo as assinaturas, eu mesmo fui um dos primeiros a assinar a proposta de uma CPI para que haja uma punição dura e que mais do que isso nós tenhamos de fato uma solução definitiva para novas tragédias como essas não ocorrerem. Mas infelizmente os fake news, mesmo num momento trágico como esse, continuam aparecendo, aqueles que querem usar um momento desse para mentir, para estabelecer uma série de falsidades. Eu sempre fui duro no combate àquelas empresas que não são responsáveis com relação à mineração. Mas a mineração é importante, gera emprego, gera divisas, ela precisa ser feita com responsabilidade. Agora saíram por aí colocando o nosso nome na lama junto com outros deputados e é preciso que fique muito claro, eu nunca recebi dinheiro de mineradora, não recebi dinheiro da Vale, eu recebi sim recursos pelo meu partido. Como todos os deputados que disputaram pelo meu partido, seja os que foram eleitos ou que não foram, receberam doações partidárias e declaramos na lei eleitoral, de acordo com o que a lei permite, de acordo com a regra do jogo, receber doação pelo meu partido nunca foi e não é nenhum crime, nenhuma ilegalidade. E por outro lado, a minha participação aqui na Comissão de Minas e Energia sempre foi para defender os interesses do mineiro. E mais do que isso, os mineiros sabem como eu lutei para aumentar a contribuição das mineradoras, a CEFEM. Nós conseguimos, neste mandato passado, um grupo de deputados, trabalhamos juntos e mais do que dobramos os impostos da mineradora. As minhas emendas que fiz num projeto, criando a Agência Nacional de Mineração, foram todas emendas para endurecer a fiscalização. Nunca fiz uma emenda que beneficiasse mineradora, pelo contrário, eu lutei para aumentar o imposto que as mineradoras têm que pagar, porque elas ficam com a riqueza mineral do Brasil, e apresentei emendas para aumentar o rigor da fiscalização. Isso está documentado. Portanto, não vão ser fake news que vão me assustar. No início do mandato passado, eu colhi a assinatura para abrir a CPI da Petrobras e disse que o Lula e o Lulinha tinham que ser investigados, sim, e punidos pelos crimes que haviam acusação contra eles. Sabe o que fizeram? Me processaram. E o Supremo, por unanimidade, entendeu que eu não tinha cometido nenhum crime. Pelo contrário, que eu cumpri o meu dever de exigir a CPI e de exigir que eles fossem, sim, investigados. O Lula está preso e ficou provado que não havia nada de errado na minha atitude. Agora, mais uma vez, querem julgar o nome de todo mundo na lama. Eu vou continuar lutando para que tenhamos uma CPI dura para investigar aqueles que são responsáveis por crimes como este de Brumadinho e outros e que sejam punidos com o rigor da lei. E mais do que isso, que a gente modernize a legislação, exija mais rigor com relação ao processo de exploração do minério para que novas tragédias não ocorram. Não vão me assustar com acusações falsas. Eu tenho uma história limpa e vou exercer esse mandato com os mesmos princípios de seriedade, de ética, de honestidade.